É, está tudo aumentando. A inflação está bem alta, né, galera? E aí vem a desculpa de que fazer dieta custa muito caro. E realmente, a proteína é a parte mais cara da dieta. Mas nesse vídeo, nós vamos te dar 7 dicas de como você pode gastar o mínimo, economizar muito em sua dieta e atingir os seus objetivos. Fique até o final, pois a última dica é a melhor de todas. Todas, não perca nenhum, pois todas elas são muito boas. Pague sempre no cartão de crédito. Não faça essa bobagem de querer pagar no dinheiro ou pagar no débito. A não ser que você realmente não tenha acesso a um cartão de crédito, né? Você deve achar que está fazendo certo, mas não está. Na verdade, você está perdendo dinheiro ou deixando de economizar. Pois, quando você paga no crédito, você tem o benefício de acumular pontos para depois você trocar por milhas ou cashback, que vai cair direto na sua conta. Isso pode representar entre 2% e 4% do valor que você gasta, a depender do seu cartão. Se você for gastar, por exemplo, R$1.000 por mês, você vai bater de volta de R$20 a R$40. Vê isso ao longo de um ano e vê como você não economizou. Fora, o prazo que você ganha também, porque você pagando um cartão, o prazo que você não te pagar a fatura pode chegar até 40 dias. O dinheiro que você ia gastar ali no ato, você pode pôr esse dinheiro em uma aplicação rendendo a 100% do CDI, com liquidez diária que você pode usar por pelo menos. E hoje, parceria atual, você pode chegar a ganhar mais de 1% em 30 dias. Isso sem fazer nada diferente, apenas escolhendo a forma de pagamento correta. Escolha sempre aquele cartão que te dá mais retorno em termos de pontuação ou cashback. Milhas também valem dinheiro, pessoal. Então, você pode chegar a ter um ganho aí de aproximadamente entre 3% a 5%, só por usar o cartão. O problema do cartão é quando você gasta mais do que você ganha. Não controla os gastos, não paga o valor total da fatura. Aí vai dar ruim, com certeza. Antes da próxima dica, eu venho pedir para que você se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para nós, pois só assim o canal poderá crescer. Você vai ficar sabendo em primeira mão, aí no seu celular, toda vez que o novo vídeo for liberado para você. Nunca perca as promoções do mercado. Já sabemos que a proteína é o mais caro da dieta, né? Então, procure comprar sempre naquele mercado que você já conhece mais ou menos, né? E depois você vai saber o padrão de quando é o dia que tem a promoção, né? E aí você aproveita para comprar na promoção da carne, do frango, né? E aí, certo, do ovo, né? As promoções podem dar muita diferença nos seus gastos. Você já sabe que vai gastar uma determinada quantidade de proteína por dia e também por mês, né? Se você fizer as contas direitinho. Então aproveite para você comprar em maior quantidade nesses dias de promoção. Assim, você vai pagar sempre o menor preço. E pode economizar entre 10% e até 20% do valor, ou até mais. A depender da promoção. Baixe o aplicativo do mercado. Que aí, com isso, você vai saber, poder consultar e ver se está no dia da promoção. E aí você vai lá no mercado um dia certo. Fique de olho. Abre o olho, porra! Compre da marca do mercado. A escolha da marca também pode fazer de ter bastante diferença no preço. As partilhas do mercado trazem muitas opções de marca, né? Inclusive, é fabricada pelo próprio mercado. E que tal se você, em vez de você comprar aquela marca famosa, você dá uma chance para conhecer o produto feito pela própria rede de supermercados, hein? Com certeza serão mais econômicos. E esses produtos podem te surpreender pela qualidade. Aham, sim. Costume sempre no Presionique e compre muitos produtos da marca do mercado, por exemplo. Tenha atenção ao olhar a gômoda e não tenha preguiça. Hum? Como assim? As opções mais baratas normalmente ficam na parte mais embaixo. Nos lugares mais difíceis. E isso é estratégico do mercado. Onde você tem que se abaixar para pegar, por exemplo. Mas pense, fazendo assim, você vai pegar as opções mais em conta. E ainda gastar mais calorias porque ele está todo o esforço que você fez, né? Não é nada, mas sempre uma caloria a mais, né? É, tá bom. Show preguiça. Come mais em casa. Essa é meio óbvia, né, pessoal? Mas não só o seu bolso vai agradecer, como também a sua saúde. É comendo na rua que você acaba sempre saindo da dieta, né? E por não saber a procedência do alimento, né? De como foi feito, você acaba quebrando a dieta. Só que tem gente que prefere comprar também aquelas marmitinhas prontas, sabe? Às vezes acha que também está economizando fazendo isso, né? Bom, o tempo com certeza vai economizar, né? Mas você nunca vai gastar menos do que você fosse fazer a sua refeição em casa. Pense que tudo que você compra de terceiros, mesmo em refeições prontas, esse terceiro tem que botar o lucro dele, né? Em cima, né? Ele vai ter que pôr o lucro dele, né? Então, sempre vai sair mais caro. Por mais que ele tenha conseguido gastar o mínimo dos ingredientes. Então, planeje as suas refeições. Tire um dia para ele fazer a comida do dia pela semana, ele deixa tudo pronto. Essa é uma opção mais econômica. Menos gordurosa, menos condimentada e mais saudável. Armazenamento correto evite o desperdício. Evite o desperdício. Após comprar os alimentos, busque entender qual a forma de armazenamento que os farão durar mais tempo. Dessa forma, você vai evitar que eles estraguem rápido e acabem indo para o lixo. Se for preparar, por exemplo, aquele frango que você vai comer na semana, já bota a quantidade certa que vai consumir naqueles dias e não deixe de comer, né? Senão, aquele frango vai ficar passado, com gosto ruim e aí acaba que você vai cair no lixo. E aí, com certeza, o seu dinheiro também vai por lixo. Se fodeu! Ainda deixa a dieta mais difícil também, afinal, comida fresquinha é muito mais gostosa, né? Agora vamos para o número 1, o melhor de todos, agora o mais importante. Gastar o mínimo com a proteína. Comer proteína demais ou na quantidade errada pode pôr tudo a perder, e principalmente o seu dinheiro. A quantidade mínima de proteína recomendada é entre 1,6 a 2 gramas por quilo de peso corporal. Eu, marco, não considero o peso da gordura para contabilizar o mínimo de proteína. Portanto, eu pego o meu peso livre da gordura para fazer esse cálculo. Por exemplo, se eu pego 100 quilos e tenho 20% de gordura, então eu vou fazer o cálculo em cima de 80 quilos, tirando 20%. O que daria 160 gramas por dia, se eu considerar 2 gramas por quilo, né? E agora, nós vamos analisar quais as fontes de proteína são as mais baratas, para a gente poder bater a meta do macroproteína. E ainda por cima, gastando o mínimo possível. Tudo o que a gente quer, né? Então, vamos lá. O cálculo que faremos é o seguinte. A gente quer saber o custo diário com a proteína. Qual o custo da proteína com aquela fonte proteica? Então, vamos pegar os preços do alimento na internet, do mesmo mercado, pegar a quantidade do macronutriente de proteína daquele alimento, daquela fonte de alimento, e aí vamos ver quanto é que estamos pagando pela proteína. E com isso, a gente vai poder chegar na fonte mais barata. E fazer, no final, uma listinha da fonte mais barata, aquela que é menos barata, né? Vamos pegar apenas proteínas de alto valor biológico. Tem os aminoácidos que a gente precisa. Filé de frango. Nessa fonte, a gente vai ter 23 gramas do macronutriente a cada 100 gramas, pesando o cru, né? Ou seja, 23% do alimento ali é proteína absorvida. Como no nosso exemplo, precisamos de 160 gramas de proteína por dia, e se a gente usar apenas dessa fonte, faremos o seguinte cálculo, mostra aí na tela. Vai chegar ao valor de R$16,34 por dia. Ou seja, em 30 dias, o seu custo de proteína seria R$490,20. Já se você for um dia da promoção, onde, por exemplo, eu pago, por exemplo, de R$8 no quilo, às vezes até muito menos, vai gastar quase 24% a menos. Isso no mês já seria um propósito de R$372,55. Uma economia de R$117,60 mensal só no frango. Então, vamos lá, ouve. O custo dessa fonte pode variar se você consumir ou não as gemas. Se você consumir todas as gemas, você vai aumentar muito a ingestão de gordura da sua dieta. E com isso, as calorias também vão aumentar. Aí, tudo vai depender do seu objetivo, do momento que você está fazendo. Vou mostrar o exemplo só com clara, para depois eu fazer com o mundo inteiro. Uma clara tem aproximadamente 3 gramas de proteína. Logo, precisaríamos de 53 a 54 claras por dia. Como 20 ovos custam R$12,99, no nosso exemplo, daria R$34,42 por dia. E aqui você teria zero de gordura consumida, só proteína. Já com o ovo inteiro, considerando 6 gramas, em média, de proteína por cada ovo, fazendo a nossa continha, vai chegar em aproximadamente 26 ovos por dia. Fazendo o cálculo do custo, já vai cair para R$17,32. E mesmo assim, o frango ainda está ganhando. Por isso, a gente não tem promoção, né? Agora vamos à sardinha. Você consome sardinha na sua dieta? Bem, ela nos entrega aproximadamente 20,5 gramas de proteína por lata. Então, vamos ao nosso cálculo. Então, a gente precisaria de 7 a 8 latas por dia para bater a proteína. Fazendo as contas, daria R$41,23 por dia. Quase o triplo do frango. Só que a vantagem desse alimento é que é uma ótima fonte de ômega 3. Uma gordura boa. E também ajuda na sociedade no emagrecimento. E a sardinha, com certeza, está mais barata que o atum. O filé de frango segue sendo campeão até aqui, né? Mas agora vamos passar para você 3 fontes que você provavelmente nem sabe que são muito baratas. Que entregam uma ótima quantidade de proteína. Vamos falar agora da soja. A soja é uma das fontes mais importantes de proteína vegetal no mundo. Ou seja, veganos e vegetarianos que podem estar consumindo, né? Tem um ótimo valor biológico. E você pode usar sem medo na sua dieta. Que terá excelentes resultados. Então, vamos ao cálculo. Em cada 100 gramas desse alimento, a gente consegue encontrar mais de 30 gramas de proteína. Logo, precisaremos de 583 gramas de soja para bater a meta. E nesse nosso exemplo aqui, do mercado, iremos gastar 21 reais e 72. Olha aqui no clírio. Ainda está dando mais caro que o frango. Mas não se engane. Nos exemplos até aqui, pegamos tudo do mesmo mercado. Mas se a gente pesquisar um pouquinho por aí, e comprar em outro lugar, por exemplo, Aí esse custo já vai cair para 10 reais e 55. Pronto. Acabamos de ganhar no filé de frango. Vamos para as outras. Moela. Você gosta de moela? Sabia que moela é uma ótima fonte de proteína? Pois é, ela nos entrega 18 gramas de proteína a cada 100 gramas. E como você pode ver aqui, o nosso custo sairia com 12,42 reais. Mais do que ganha de filé de frango. Mas perdeu para a soja, quando a gente pegou a opção mais barata. Agora vamos para a nossa última fonte que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. É o fígado de frango. Você já conhecia essa fonte? Já tinha pedido no mercado? E ela é muito nutritiva e muito barata também. Olha isso, 6,99 reais por quilo. Além de ser uma boa fonte de ferro, de vitamina B, B12, né? Possui praticamente a mesma quantidade de calorias que os corpos mais magros do peito de peru ou frango. A cada 100 gramas do alimento, nos entrega 18 gramas de proteína aproximadamente. Então se a gente for fazer o cálculo, vai dar 6,21 reais por dia. Eita, achamos o nosso campeão. Show de bola. Então como é que fica a nossa lista? Põe na tela aí. A nossa lista do mais barato com o mais caro que o povo. Número 1, fígado de frango. 2, soja. 3, moela. Em 4, colocado com o filé de frango. Em 5, ovo inteiro. Em 6, a clara. E em 7, uma sardinha. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, já deixe o seu joinha para a gente. Isso é bom para a gente saber se a gente está no caminho certo. Se você ainda não está inscrito no canal e gosta de conteúdos como esse, não deixe de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí